A reunião foi no DBTRAN, Departamento Beltronense de Trânsito, e reuniu representantes das Forças de Segurança, Atendimento de Emergência, Saúde, Educação, DETRAN, Câmara dos Dirigentes Logistas, Ordem dos Advogados do Brasil, a Subsessão de Francisco Beltrão e dos Setores Privado e Empresarial. Durante o encontro, foram definidas as atividades que serão realizadas durante a campanha Maio Amarelo deste ano em Francisco Beltrão, que terá como tema Paz no Trânsito Começa por Você. Essa é uma reunião de alinhamento, é um trabalho intersetorial, onde está envolvendo todas as entidades voltadas também à questão da segurança no trânsito, e nós estamos alinhando as ações, uma forma de abranger o maior número possível de pessoas, de levar essas informações e de sensibilizar a população de um modo geral, quanto a um número elevado de acidentes graves e óbitos que vêm acontecendo no nosso trânsito, não só aqui da nossa região, mas a nível nacional também. Durante o mês de maio serão realizadas diversas ações com o objetivo de reduzir acidentes e sensibilizar a comunidade sobre a importância da prevenção. Só para você ter uma ideia, o ano passado nós tivemos 35 óbitos, 25 desses acontecendo em rodovias, o excesso de velocidade, a falta do uso dos cintos, são temas que a gente já vem falando há muito tempo. Esse ano nós já estamos com 5 óbitos, todos aconteceram em rodovia, então a gente precisa chamar a atenção da sociedade, a gente precisa sensibilizar as pessoas e trazer o problema, o que você pode fazer também para mudar essa situação.